Agora eu vou fazer artesanato, hein? Você aí de casa que gosta do nosso artesanato, que manda sempre mensagem pra gente Ai, Mira, que delícia! Tô fazendo artesanato, aprendi com vocês aí. Hoje a gente vai fazer um livrinho, né? Um caderninho de anotação muito bonitinho junto com a Simone Hernandes, que é artesã. Tudo bom, Simone? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, prazer pra mim também. O que me chamou mais a atenção no caderninho é que ele é reutilizável, é isso? Mostra pra gente ele pronto. Então, aqui a gente não tem cola, tá? A gente tem só elástico, porque eu posso utilizar depois uma outra parte. Eu posso reaproveitar a parte de dentro, fazer outra e reaproveitar a capa. Entendi, depois você vai trocando. Por isso que são bloquinhos. Você troca, então nós vamos aprender a fazer essa capinha aqui. Isso, nós vamos aprender a fazer todo, completinho. Completinho, completinho. Conhecinar todinho. Olha que graça, gente. Lindinho, não é? Então vamos ver a lista de materiais aí que você vai precisar pra fazer um caderninho, um bloquinho, né? Vamos falar um bloquinho de anotações, né? Isso, um bloquinho de anotações. Você vai precisar de 30 folhas de sulfite, vai precisar de 3 folhas de papel craft, corino, nessa medida que tá aí, 2 metros de elástico, 6 unidades de ilhós e um grampeador de longo alcance. A gente vai te mostrar aqui. Quem em casa não tem um grampeador de longo alcance vai conseguir fazer também ou ele é bom adquirir? Então, se a pessoa não tiver, eu acho que se ela vai usar assim, esporadicamente, ela pode ir numa papelaria, um lugar de encadernação que fica super baratinho. Eles não vão cobrar caro. É, porque é uma coisa que você, se você for fazer pra longa, assim, grande produção, aí compensa ter. Aí compensa comprar. Como é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer nesse primeiro bloco? Então vamos lá. A gente precisa de 10 folhas de sulfite. Você pode optar pelo reciclado ou pelo branco, tá? Perfeito, a gente já ensinou a fazer papel reciclado aqui, só olhar o portal. E um craft pra cada bloquinho. Nós vamos precisar de 3 bloquinhos pra parte do interior, tá? 3 bloquinhos de? De... Quantas folhas? De 10 folhas cada um. 3 bloquinhos de 10 folhas. É claro que se a pessoa quiser fazer mais, mas depois ele fica muito grosso, fica ruim pra virar. Tá, como a gente reutiliza, né? Então, 10 folhinhas com mais um craft atrás. Aí a gente vai dobrar ponta com ponta. E aqui eu já trouxe um pronto, tá? Só dobrar ao meio. Dobradinho ao meio. E a gente vai usar. Se você, por exemplo, tá num lugar que você não tem acesso, olha aqui, a gente vai fazer uma grampeadinha aqui, tá bem? No vinco. Onde você dobrou. Isso, e outra aqui. Mas se você não tem... Ah, Simone, eu moro num lugar que eu não tenho acesso a esse grampeador, não tem papelaria. Você faz um furo e passa um fiozinho e amarra. Tá, perfeito. Fica facinho. E também, dependendo da quantidade de papel, acho que tem que ser menos que isso. Dá pra grampear assim também? Ou não? Será que não segura? Eu acho que o grampo não vai. Só se fosse grampeador de madeira. Olha como ele vai ficar aqui, ó. Dentro, você tá vendo os dois grampinhos aqui, ó. Fechou. Já virou um... Isso. Um mini caderninho. Um mini caderninho. Você podia até enfeitar e já ficaria com a capa pronta. Já tava bom, já tava bom. Exatamente. Então aí a gente tem, tá vendo? Os três já prontinhos aqui, tá? E aí a gente vai... Eu aqui, eu mandei cortar, porque a gente faz em grande produção. Perfeito. Em lojas que fazem corte a laser. Tá. Não tenho. Você vai encontrar esse corinho em lojas de produtos pra sofá. Tá. E esse aqui não é, né? Esse não. Esse é um linho. Esse é um linho. Mas também é pra sofá. Ah, também é pra sofá. Tá? Pra almofada. Eu imagino que você deve ter escolhido pelo corino e por esse daqui justamente pra ser mais durável, né? Sim. Agora uma pessoa que não tem, que não tem o corino e tal, quer fazer com outro tecido, mesmo que depois ela jogue fora, tudo bem. Ela pode usar o tecido, encapar uma cartolina e usar uma termolina pra deixar o tecido mais firme. Entendeu? Pronto. Aí você não precisa do corino. Ok. Mas o corino fica mais legal, gente. Ele fica bacana. Então, aqui eu mandei fazer os três furos. Ah, eu tô no... Mas a gente precisa de um furador especial. Ah, mas eu não tenho esse furador. Como é que eu faço? Você faz o risco e com a tesoura você dobra o corino. Certo. Né? Dobra. Pega a tesoura e faz um buraquinho. E faz um buraquinho, tá? Ele não vai ficar... É, fácil de fazer. Três buraquinhos aqui em cima. Um no meio. E três embaixo. E três buraquinhos na parte de baixo. Isso. Fácil. Por enquanto, tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Tá bom. Então, olha, ilhose. Eu tenho um material aqui, uma pecinha profissional. Mas e se eu não tenho isso em casa? Como que eu faço? Uso o martelinho de carne. Tá. Tá? Pronto. E dá uma batidinha no martelinho de carne. Aqui eu vou... Isso facilita, mas não é obrigado a ter o martelinho de carne. Olha que facinho, né? Tá vendo? Ele ajuda. Então, eu tenho um pronto aqui pra gente ganhar um tempinho. Perfeito. Tá? Só o meio que não vai. No meio não vai. Não usa. Então, ela colocou três ilhose na parte de cima e três embaixo. Olha que gracinha. Ficou bem arrumadinho, né? O detalhe. Boa. E no meio você não coloca. Não, não coloca. E no meio vai passar o fiozinho. Vou passar o elástico. Beleza. Então, no próximo bloco a gente continua. Combinado. Combinadíssimo. Se quiser adiantando alguma coisa, fica tranquila. Então, tá bom. Depois a gente já vai mostrando. Tá jóia. Um abraço. Eu vou continuar agora o artesanato com a minha amiga Simone. A gente tá fazendo um bloquinho de anotações hoje reutilizável. Muito bacana. Ela já continuou um pouquinho mais do passo aqui. O que você fez agora, Simone? Ah, e se você perdeu, você entra lá no nosso portal, tá? sbtinterior.com, que você assiste o programa na íntegra. Com certeza. Olha, então a gente vai usar o elástico roliço. Porque às vezes a gente encontra aquele elástico chatinho. Deixa eu mostrar esse. A gente vai usar o roliço. Isso. É elástico, gente. Isso. Parece um barbante, mas é um elástico. Legal. E você encontra o facinho também, né? Facinho, armarinhos, né? Você começou por onde? Então, eu começo pelo meio. Certo. Eu coloquei, passei pelo furinho do meio, pra dar uma adiantadinha. E ele vem aqui, olha. Tá vendo? Na primeira. Pra lateral. Mais de cima. Isso. Na lateral, eu vou passar pro do meio. Sempre pro meio, tá? Esse trabalho é por... Sempre no meio. Você tá virando de lado, né? Isso. Aí trocou aqui, ele tá aqui desse ladinho. Isso. Aí ele tá aqui no meio. Certo. Aí do meio, a gente vai passar ele no meio do caderninho, onde fica o grampinho. Por quê? É uma maneira de eu prender o caderno, tá? Branco no branco. Vou colocar o dedo aqui pra dar uma olhadinha, tá? Aí eu vou até a parte de cima e coloco no primeiro furinho. Isso. Passa de novo. Pro meio. Pro meio. Tá? E volto no segundo caderninho. Tá. Porque aí eu já fixei os dois cadernos. Então, agora a gente vai terminar. Tem que ser o terceiro caderno. Isso. Ah, então eu vou na última, né? No último ilhós, por trás. Por isso que tem três. Entendeu? Um pra cada bloquinho. Um pra cada bloquinho. Passou. Aí passa no meio do caderninho. Aí você vem, ajusta o elástico e joga pra cá. Aí a gente vai no último furinho. E é legal porque com o ilhós facilita muito. E com o elástico sendo roliço, é facinho de entrar, né? E você aproveita depois porque você só troca o caderninho que você utilizar. Pra usar, né? Aí o que que eu vou? Eu vou voltar pro elástico do meio. Pro ilhós do meio e pro elástico do meio. Eu tenho um agulhão aqui. Mas você pode usar um clips, tá? Tá. Um clips facilita também a vida. É um material super barato. Isso. Só pra gente empurrar. A pontinha dele vai colocar no meio de novo. Porque como o ilhós, ele não é muito grande e o elástico, ele ocupa um espaço, né? Então nós vamos aqui, ó. Terminar. Essa é a parte mais chatinha. É, é a parte mais... Não é uma parte muito, assim, agradável, mas depois vai. Porque o artesanato é tão gostoso de fazer, né? Ai, é bom demais, né? Relaxa, né, Mira? Ai, delícia. Eu tô fazendo mosaico agora. Tô gostando. Ai, tá gostando? Ai, que delícia. Tudo muito bom, né? Ai, tem um WhatsApp aqui pra falar com a gente. Quem que é que tá mandando? Pode falar. É a Cláudio. Cláudio Cardoso aqui de Rio Preto. Oi, Cláudio. Boa tarde, Mira. Você está linda. Obrigada, meu amor. E a Simone está arrasando no caderninho aí. Obrigada, Cláudio. Um beijo, Cláudio. Aí a gente vem do meio, a gente volta pra aquele... De novo lá do meio. De novo do meio. Aqui é tudo meio, tá? Meio pra meio. Meio pra meio. Vão ficar os dois. Então, eles já estão juntos. Perfeito. Tá? Amarrou, ó. Viu? Aí. Ó, como ficou aqui, tá vendo? Passou nos três aqui, passou nos três aqui. Os dois saíram aqui no meio agora. E agora? Isso. Agora a gente vai... Ajusta. Só, deixa eu virar aqui. A gente vai dar um nozinho, tá? Por quê? Pra não soltar. Deixa eu ver aqui. Esse nozinho aqui, ó. Isso, um nozinho. E agora vem a parte gostosa, que é a parte da decoração. Ei! Aí é o que eu sempre falo. Aí vai da sua... É, Mira. A parte gostosa. Da criatividade ali com o Vlad, né? Da criatividade, né? É, vai da parte da sua criatividade aí, fazer o que você quer no seu caderninho. Isso, eu vou cortar um pouco aqui, tá? Por que a gente usa dois metros? Porque, de repente, você aperta mais e ele pode faltar e é ruim, né? Então, eu comprei em loja de bijuteria. Se você tiver miçangão, que possa passar também, fica bonito. Aí, o que quiser. Amarrar a fita. Ai, que gracinha, gente. Aí é gosto, tá? Bem assim, bem variado. Olha. Se, às vezes, você tem alguma coisa que sobrou na sua casa de algum outro artesanato, você pode colocar, né? É mais pra deixar a gosto. Aquelas franjinhas. Franjinhas. A gente pode colocar vários botões também, porque, às vezes, sobrou um botãozinho, pode encapar, né? A produção tá falando aqui pra mim que tem muita gente mandando WhatsApp falando do seu caderninho, viu? Ah, que bom! Um beijo pra todas vocês. Aí, depois do programa, eu respondo os WhatsApps que a gente não conseguiu por aqui, tá bom? Aí, eu dei um nozinho, tá? Pra fechar, porque aí eu vou conseguir tirar pra utilizar. Ele que vai segurar o caderno aqui. E aí, eu tenho uma presilha de cabelo. Hum! Pra colocar a caneta. Ah, vá! Sério? Sério. Aí, você coloca a caneta apoiadinha aí. Fala, fala se isso aqui não é criatividade. Quanto que você ia pensar aí na sua casinha que uma presilha de cabelo seguraria a sua caneta? Ó, que chique! Pronto! E esse? E aqui é um grampo, tá? Tá. Que você pode colocar, às vezes, algum ticket, algum ingresso, que você precisa de algum boleto. Então, você deixa aqui. O boleto vai precisar de um clipe bem maior. Ah, tem muitos. Vai precisar de um caderno maior. Que grato! E aí, vem a decoração, como você trouxe aqui, dois jeitinhos. Esse aqui você escreveu aqui, ó. Esse tá escrito note, né? Ah, tá escrito, olha que amor. Não sei se vai dar pra ver, que tá bem carinho aqui, ó. Aham. Você pode escrever assim, o que você quiser. Pode escrever seu nome, pode escrever o que você quiser. Personalizado, se eu gosto. Ou assim. Olha que lindo. É, pode utilizar quem faz crochê, né? Quem gosta de flores. Essas são flores de feltro com crochê. Gente, facinho, facinho, facinho. Uma fita de cetim, pra dar um tchan feminino, né? Perfeito. Mas ele pode ser usado pra homens e mulheres. E você pode revender e ganhar um din-din. Se você quiser. O custo dele é bem baixo. Custo baixo. Custo baixo. É um espaço de fazer. Rapidinho a gente faz vários, né? Isso aí. Quero te agradecer por ter vindo o sucesso do seu caderninho aí, viu? Muito obrigada. Valeu, até mais. Obrigada.